Boa tarde, faz bastante tempo que o Botafogo não está na Série B do Brasileiro, então acho que isso cabe agora a nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, fazer de tudo para que o Botafogo possa voltar para a Série B. Então acredito que a gente vai conseguir isso jogo a jogo, passo a passo, como foi na Série B ano passado. Não adianta pensar no 19º jogo se nós não iniciamos a competição ainda, então com calma, com bastante trabalho e dedicação de todo mundo que a gente vai conseguir esse objetivo. O fato do Botafogo não ter sido rebaixado no Campeonato Paulista, ter escapado só na última rodada, mas ter escapado, isso de certa forma acaba servindo como uma motivação para iniciar uma competição nacional, Tizen? Eu acredito que sim, porque é um campeonato muito difícil, caiam seis equipes, então acho que a gente se comportou bem, poderíamos ter alcançado uma posição ainda muito melhor na tabela, mas pelo menos onde pegamos o Botafogo a gente conseguiu deixá-lo na primeira divisão. E ano que vem é uma nova oportunidade para que o Botafogo possa fazer um novo Campeonato Paulista com mais qualidade. E agora é interessante que ficamos com uma base muito boa do Campeonato, o pessoal se conhece, acho que isso aí ajuda bastante, então é trabalhar firme essa semana aí para começar bem o Campeonato. Ô Tizen, primeiramente boa tarde, a gente já falou muito aqui dessa base que o Botafogo manteve para a disputa da Série C, do Campeonato Paulista, e se tivesse sido ao contrário, se o Botafogo tivesse feito um verdadeiro limpo, chegado aí 19, 20 jogadores, você acha que hoje, faltando um pouco menos de uma semana para a estreia, ainda poderia você dizer que o Botafogo não estaria pronto? Porque é o caso do adversário, do Mojimirim, que é totalmente diferente daquele time que o Márcio estreou aqui em Ribeirão Preto, quando o Botafogo venceu por 2x0. Acho que isso não é uma coisa exata, se você mantém a base, vai dar tudo certo, ou se você não mantém a base, contrata novos jogadores, vai dar tudo certo, porque acredito que na Série D ano passado, chegou praticamente todos novos aqui, e o negócio funcionou, deu certo. Então, acho que é o comprometimento de todo mundo, que está sendo muito bom até aqui, e a gente vai fazer de tudo para poder dar sequência nessa união, nessa nossa força, para que a gente possa fazer uma boa competição. Nesse esquema de jogo que o Márcio adotou, do Botafogo, colocando ali 3 jogadores no meio-campo, e 3 um pouco mais avançados, nesse esquema tático você tem a obrigação, um pouco mais, não que os outros não tenham, mas de marcar, ser um cara aí do bote, para que não deixar que a bola estoura na zaga, né? Para você, é uma função diferente, você vê que fica o Pituca e o Danilo um pouco mais soltos para jogar, e você assumindo essa responsabilidade de ser ali o pegador no meio-campo, o cara que marca, o cara que dá o bote? Nessa função eu tenho mais essa responsabilidade em marcar do que atacar, né? Procurando sempre ficar mais posicionado em frente à nossa zaga, e é um esquema, eu gosto de jogar nesse esquema, é um esquema muito bom de se jogar, porque você, quando está na posição de marcação, você tem o apoio também dos dois volantes do lado, né? Que eu ajudo bastante, que nesse momento é o Pituca e o Danilo. E quando a gente está com a bola, eles têm a liberdade para jogar, e a gente chega com mais força na frente também. Para você, esse campeonato vai ser um campeonato de firmação? Porque quando você veio na Série D, muitos não conheciam o Rodrigo Tizer, né? Falavam que jogou no São Bento, jogou no Havaí, mas não conheciam o seu futebol. Você conquistou o acesso na Série D no Campeonato Paulista. No início, alguns até chegaram a pegar um pouco no seu pé, mas depois o seu desempenho cresceu, e aquele lance lá em Araraquara ficou marcado, e muitos acreditam que esse lance foi o lance que deixou o Botafogo na primeira divisão. Você também vai ser um campeonato de firmação, para mostrar que você tem o potencial para ter essa identidade com a torcida do Botafogo, que não tinha quando você chegou? Ah, sem dúvida nenhuma. Se depender de mim, o meu empenho, a minha dedicação, o meu comprometimento com o Botafogo, vai ser para sempre, no tempo que eu estiver aqui no Botafogo vestindo a camisa. Então, esse empenho eu sempre vou ter, para que eu possa me afirmar cada vez mais aqui, e poder ajudar essa torcida do Botafogo, que merece essas conquistas. E o friozinho na barriga já começa a apertar, faltando aí seis dias para a estreia? Toda estreia dá um pouquinho de ansiedade, mas isso aí até começar o jogo, depois que começa o jogo já fica tudo mais tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.